Bom dia, alegria! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e um vídeo que na verdade vai ser uma pequena série de vídeos que eu tive a ideia de fazer e que eu acho que vai ajudar muita gente, principalmente quem está iniciando no mundo das duas rodas, que é um vídeo reagindo aos meus primeiros vídeos. Não primeiros vídeos do canal, mas meus primeiros vídeos pilotando. Eu quero analisar aqui com vocês quais foram os erros que eu cometi desde lá quando eu escolhi minha primeira moto até quando eu comecei a pilotar, que vocês sabem que eu compartilhei tudo aqui no canal com vocês, todos os meus medos, meus receios, enfim. Quero analisar junto com vocês tudo isso, inclusive quero que vocês deixem aqui a opinião de vocês nos comentários conforme forem passando as cenas, porque a gente vai analisar junto. E eu gosto desse tipo de vídeo porque daí acaba ajudando quem também está começando a pilotar, acaba ajudando tanto pelos meus comentários aqui, pela minha análise, quanto também pelos comentários de vocês, pelo que vocês vão deixar aqui embaixo. Gente, é importante lembrar que assim, antes de pilotar eu já tinha habilitação há 10 anos, né? Vou dar um pequeno disclaimer aqui pra localizar quem é novo por aqui. Eu já tinha habilitação há 10 anos, eu dirigia carro sem medo algum pra tudo quanto é lugar, né? Tanto que a minha pós-graduação eu fiz em outra cidade e eu ia sozinha, enfim. Eu nunca tive medo de dirigir carro. Quando eu fui comprar minha moto, né? Eu já tinha essa experiência no trânsito, eu já tinha rodado bastante de garupa com meu marido. Então, assim, muito disso tem que ser levado em consideração e eu vou explicando pra vocês porquê. Mas, mesmo assim, pilotar moto mesmo eu não pilotei por mais ou menos uns 10 anos depois que eu tirei a CNH. Então, tudo que a gente vai ver aqui é realmente o processo meu perdendo medo de pilotar, tá? Então, eu estava com medo real. Eu não sei se vocês já sabem, se vocês viram nos vídeos que eu comentei isso, eu já comentei isso em vários vídeos, mas vou comentar de novo. Eu tenho uns medos, assim, até hoje, que eles são medos que beiram o irracional. Eu tenho crise de ansiedade, umas coisas doidas, assim, que a gente vai, né? Adquirindo com a idade. Então, assim, quando eu falo que eu tenho medo de pilotar... Tenho não, não tenho mais, graças a Deus. Mas, quando eu falo que eu tinha medo de pilotar, era esse medo que beirava o irracional. Era esse medo que, quando eu sentei na moto, eu comecei a chorar a primeira vez. Porque eu pensava, o que eu fiz da minha vida? Eu não vou conseguir pilotar essa moto. Então, é legal a gente acompanhar essa evolução. Por isso que eu fiz questão de documentar tudo isso, né? De registrar tudo isso. Justamente pra mostrar que se eu, que tinha esse medo que beirava o irracional, consegui, né? Passar por isso. Então, qualquer pessoa consegue. Mas é isso. Bora pro vídeo. A gente vai começar no primeiro vídeo, tá? Eu vou fazer, na verdade, três vídeos aqui. Um do vídeo meu, escolhendo a minha primeira moto, né? Comprando a minha primeira moto. Outro do vídeo da primeira vez que eu estava perdendo o medo de pilotar, né? Os primeiros passos ali com a moto mesmo. Na verdade, vão ser quatro vídeos, tá? Porque agora que eu lembrei que tem mais um. Então, aí vai ser mais um vídeo meu andando na rua pela primeira vez. Pilotando na rua pela primeira vez. E outro vídeo pegando pista pela primeira vez. Tá? Rodovia pela primeira vez. É isso. Ih, já falei demais. Já deu o quê? Quase quatro minutos de vídeo aqui. Vamos pro vídeo em si, vai? Vou colocar o meu fone aqui. E vocês vão acompanhando junto comigo. Então, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro vídeo. Que é o vídeo onde eu comprei a minha primeira moto. Desde quando eu fui tirar a habilitação de moto, já foi uma catástrofe. Me deixou andando lá, ensinou a engatar a primeira, andar com a moto e parar. E saiu. Saiu pra dar aula de carro. Enquanto eu fiquei lá fazendo o percurso, eu e mais um pessoal lá de moto. Quando eu fiz isso... Inclusive, nesse dia, foi a minha primeira queda de moto. Porque eu entrei com a moto dentro do banheiro. Eu já contei essa história pra vocês que me seguem aqui já sabem. Eu acelerei, né? Inclinei meu corpo pra trás. Puxei a aceleração, que é... É meio que automático a gente fazer isso, né? E entrei com a moto dentro do banheiro. Sim, isso aconteceu. E até nesse momento eu poderia ter desistido, né? De... Deixa eu subir um pouco minha cadeira. Eu poderia ter desistido de tudo. Porque eu pensava que eu não era capaz de pilotar. Mas aqui estou. Para mostrar que sim, é possível. Mas vamos continuar. Circulou pela primeira vez? Gente, sem brincadeira. Deu uma acelerada. Eu assustei com alguma coisa. E quando a gente não sabe pilotar, a gente acelera, né? A primeira reação que a gente tem quando a gente leva o susto é acelerar. Eu acelerei a moto e fui parar com ela dentro do banheiro da autoscópia. E eu fiquei arrasada. Saí de lá chorando. Falei que eu não ia conseguir. Aquele drama, né? Aquela novela mexicana toda. Aí o meu marido, ele já tinha a carga de moto. E ele tinha uma Garini. Que era uma espécie de uma bis, né? Era uma scooter. Só que era da marca Garini. E ele... Essa moto era muito ruim. Inclusive, acredito que a marca nem esteja mais no Brasil. Faz tempo ainda. Mas a moto era muito ruim, tanto em questão de motor, né? Ela... Tudo bem, ela era 125, mas... Ou 150, não lembro, certo? Mas ela era muito ruim, essa moto, gente. E a questão de manutenção também era péssimo para achar peças. Um caos. Horrível. Mas o que que eu ia falar? Ah, esse vídeo... Vamos lembrar que esse vídeo aqui faz quatro anos. Esse ano vai fazer cinco anos desse vídeo. Foi indo na frente me ensinando o que eu tinha que fazer. Então, na verdade, já contei isso aqui no canal. Quem me ensinou a pilotar moto foi o meu marido. Tanto que depois que eu tirei carta, eu pilotava essa Garini dele. Só que não pilotava, pilotava assim. Eu andava lá no bairro, com a Garini, não saía dali. Então, meio que não pode se dizer que eu realmente pilotava alguma coisa, né? Até que um belo dia, a gente tava... Eu tava fazendo a curva assim, a curva fiz um pouco aberta. Tinha um pouquinho de pedregulho e areia, assim, no cantinho da rua. Acabei escorregando, caí com a Garini. Tem uma cicatriz até hoje. Aí, como eu já contei pra vocês, ele trocou a Garini pela Fazer. E aí, eu já comecei a ter muito mais medo de pilotar, porque a Fazer já tinha embreagem. Era muito mais alta. Então, pra mim, ela era uma monstruosidade. Ela era gigantesca. E, realmente, assim, pra quem tá começando, quando a gente olha essas motos, ter um monte de comandos ali, ter embreagem, ter um monte de coisa pra se preocupar, assusta mesmo, né? Assusta, de fato, assim. Hoje é uma coisa que nem me importa, mas é tudo muito automático. Mas, na época, assustava muito. Então, é isso. Deixa eu dar uma adiantada, porque eu vou contar a história da vida inteira. O meu medo não é que a moto andei um pouquinho, tipo, acho que uns dois. A partir daí, gente, eu falei, eu não vou mais pegar moto nenhuma pra pilotar que não seja minha. Porque, quando a moto é nossa, por mais que tudo a gente tenha conquistado junto, sempre teve esse peso na minha consciência de fazer qualquer coisa com a moto que é mais dele. Porque se a moto é minha, pelo menos se eu cair, eu conserto. Ou eu demoro pra consertar, sei lá, mas a consequência é mais minha, entendeu? Aí eu comecei a procurar uma moto pra mim. E eu comecei das menorzinhas. Eu comecei a assistir vários vídeos, né? Do pessoal indicando primeiras motos. E eu comecei sempre a pensar na menorzinha lá. Eu lembro que eu escolhi a Shopinha, a Shopper Road, que ela é de 150 cilindradas. Ela é levezinha, que é tipo a intruder, né? Eu fui lá, sentei na moto, senti a moto do lado do outro, porque eu tava com trauma da Phaser, que era da Phaser não, da Versys, que era muito pesada. Mas o meu marido ficava, não, mas a Shopper é muito fraquinha, não sei o que. Vamos ver uma CG, então. Qual que era o problema também, além disso, né? Além dessa questão da motorização que ele comentava muito. É a questão da manutenção dessa moto depois. Nessa época aqui, a Shopper Road tava chegando ainda no mercado. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo pra quem tá começando, né? Você ter uma manutenção facilitada da sua moto é fundamental, porque no começo corre o risco de você cair, corre o risco de você derrubar a moto, é absolutamente normal. Então, ter uma manutenção ali mais facilitada ajuda muito. E até então não tinha essa manutenção desse jeito, do jeito que a gente vê hoje. A manutenção dela ainda era bem precária, principalmente aqui onde eu moro, né? Que eu moro no interior. Mas, né? Vai ficar pior. Porque a CG é o motor é mais confiável, não sei o que. Ficou na minha cabeça e falei, tá bom, vamos ver a CG. Só que da Shopper pra CG, o valor subia muito. Aí eu falei, não, peraí, com esse valor eu compro uma Phaser usada. E aí a Phaser já é 250 cilindradas, a gente já conhece o histórico dela, é uma moto que dá pra você confiar. Então tá, aí decidimos que a gente ia pegar a Phaser. Aí vamos ver a Phaser Zero, gostei da Phaser, achei a Phaser bonita, não sei o que. Aí um belo dia, eu falei, poxa, de 250 cilindradas pra 300, é pouca diferença, né? É mais ou menos, mais ou menos. Vamos ver a Z300. Aí a gente foi na lata cá, eu subi na Z300, porque todas as motos que eu ia ver, eu subia nelas pra ver se eu alcançava o pé no chão. Aí sentei na Z, coloquei o pé no chão, falei, beleza, eu alcanço o pé no chão. Mas aquele receio, porque a Z é meio esportivona, né? Eu falei, bixi, não vai prestar isso daí, eu preciso de uma moto calma, uma moto mansa. Percebam que o que eu tava mais preocupada nesse momento era em alcançar os pés no chão. E olha que pensamento errado que eu tive na hora, porque assim, eu tava vendo uma Phaser, 250 cilindradas. Aí o que eu pensei? Ah, de 250 pra 300, é ali, 50 cilindradas a mais. Só que não é isso que acontece. Na época eu não tinha esse conhecimento, nem pensei a respeito disso. Mas hoje eu sei que o fato de a Phaser ser monocilíndrica e a Z300, ou depois vocês vão ver a Ninja 300, né? Ser bicilíndrica, tem muita diferença no desempenho da moto. Muita diferença no torque, principalmente. Então assim, pra quem tá começando, realmente quando eu gravo esses vídeos indicando primeiras motos e tal, que eu falo pra vocês, gente, não é legal vocês começarem com uma moto que seja bicilíndrica, é por conta disso, porque ela vai assustar demais. O fato do motor ser bicilíndrico vai fazer muita diferença no desempenho da moto depois no final. E pode assustar sim, mas percebam que eu nem tava prestando atenção nesse ponto. O meu medo era me sentir segura ali na questão de posicionamento, de colocar os pés no chão. Isso porque eu tenho 1,70m de altura, tá? 1,70m de altura. Mas vamos continuar a saga aqui. É diferente você sentar numa moto e tirar uma fotinha. Gente, me perdoem por esse comentário, senhor misericórdia. Mas era isso, antes eu só sentava nas motos pra tirar fotinha, porque eu achava lindo, mas eu não entendia nada de moto. Graças a Deus que a gente evolui, né? Vamos comentar, graças a Deus que a gente evolui. A gente foi lá ver, eu sentei na moto, gente, meu coração disparou. Foi coisa assim de louco. Sabe cupido quando flecha? Foi mais ou menos isso. Eu sentei nela e falei, meu, o que é isso? O que é sentar numa moto carenada? Gente, é muito gostoso. Parece que a moto tá te abraçando, sabe? Parece que ela pega o formato do seu corpo, assim. Detalhe, a Ninja 300 realmente é uma moto que ela é... O posicionamento dela é muito bom. Só que pra mim, que tem 1,70m, o bagulho fica meio desconfortável, entendeu? Porque você fica numa posição muito... Apesar de ela ter um guidão um pouco mais alto, né? Não chega a ser, assim, um guidão esportivo, esportivo e tal. Mas mesmo assim, guidão, pedaleira, tudo te deixa ali desconfortável pra você fazer uma viagem, por exemplo. E a minha intenção não era usar essa moto de maneira esportiva. Eu não ia fazer um track day, eu não ia pilotar em pista. Imagina, eu tava aprendendo a pilotar, eu tava perdendo medo de pilotar. Eu tinha medo de pilotar. Então eu nem pensava em velocidade com essa moto. Então eu vejo hoje que a minha escolha foi errada, tanto por conta do meu porte físico, né? Se eu fosse analisar hoje a Z, por exemplo, seria bem melhor. Na verdade, a... Vamos voltar pra Phaser. A Phaser seria ótima, porque uma moto street ou uma moto trail ia me favorecer mais na questão do meu porte físico. Mas eu tava com muito medo de não ter essa força nos pés, de não alcançar ali os pés no chão, né? Por isso que eu acabei optando pela mídia 300, porque o assento dela é mais baixo, a moto é mais baixa, né? Por conta de ter a aerodinâmica pra velocidade mesmo, ela acaba sendo mais baixa. Então eu fiquei ali. Quando eu sentei nela, eu alcancei os pés no chão num nível que ficou perna sobrando ali. Sobrando fácil. Então por isso que eu me senti segura nela. Mas em momento nenhum eu levei em consideração que o uso daquela moto, levei em consideração o motor daquela moto. Então aquela coisa, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, sabe? Porque hoje eu tenho a Ninja 650. Ah, e também ela pende pro esportivo. Só que assim, é diferente porque ela é uma Sport Touring. Então a ergonomia dela me dá mais conforto pra viajar, entendeu? Ela é mais alta, ela é mais robusta, ela te abraça melhor. Mas a 300, pra mim ter 1,70m, não foi das melhores decisões na vida não. A não ser que eu fosse usar essa moto pra track day, que seria excelente pra isso. Mas na época que eu nem pensava nessas coisas, imagina, eu queria uma moto pra viajar. E eu escolhi totalmente errado. Eu levantei na hora, falei, não, mas ela é carinada, ela é esportiva, não sei o que, ela vai ser muito forte. Não, tirei da cabeça. Aí a gente começou a ver as representas. Aí eu conheci a Tabata, a Ninja. Aí conversando com a Tabata, conversando com a Tabata, ela falou, não, você consegue pilotar qualquer moto, não sei o que. Fica na minha cabeça, me incentivando, me incentivando. Aí fomos no evento do Tiozão, que vocês já viram o vlog aqui. E conheci a Thaís, Thaís LX, com aquela ninja dela maravilhosa, branca de neve. Eu, inclusive, tava negociando com ela pra pegar a branca de neve. Aí eu falei, caramba, eu acho que eu consigo pilotar uma ninja. Eu acho que rola pilotar uma ninja. Aí eu comecei a ver vídeo no YouTube, principalmente o vídeo do Chico Sepúlveda. Beijo, Chico. Gente, se vocês não conhecem o canal do Chico, vocês têm que conhecer. E ele dá uma opinião sincerona dele, é super legal. E também vídeos da Amanda, do canal da Amanda Pagliari. Amanda, beijo também, sua linda. Que a Amanda, ela faz review de moto. E comecei a ver vídeos deles falando da ninja, se era boa pra iniciante, como que era. E eu comecei a perceber que a vazaque, a vazaque, né, gente? A qualidade era muito boa e ela oferecia uma segurança diferencial das outras marcas. Peço até perdão para meus amigos Amanda Pagliari e Chico Sepúlveda, que amo de coração. Hoje a gente é muito amigo. Na época, assim, eu admirava muito o trabalho deles, mas eu não imaginava que eu ia chegar nesse ponto de trabalhar lado a lado com essas pessoas maravilhosas do jornalismo, né, do motociclismo. Peço até desculpa pra vocês por terem interpretado mal o vídeo de vocês. É aquela coisa, gente, quando a gente coloca uma coisa na cabeça, a gente vai pesquisar e ver tudo aquilo que é favorável ao que a gente tá querendo. E a gente não vai querer pesquisar alguma coisa que é desfavorável àquilo que a gente pensa. Eu não tava pensando, eu não vi a parte do vídeo deles que eles falam, não, gente, é perigoso uma pessoa iniciante começar com uma moto dessa. Porque eles falam, eles não dão, assim, total apoio 100% pra começar com essas motos. Eles falam aquilo que eu sempre falo pra vocês. Se você já tem experiência no trânsito, se você já tem experiência de moto, você vai comprar essa moto, ok. Eu já tinha experiência de carro, mas eu tava morrendo de medo de uma moto. Então, assim, deu certo? Deu! Vocês acompanharam toda a trajetória, graças a Deus deu certo. Mas foi um risco muito grande, porque eu não levei em consideração o que poderia dar errado. Eu tava levando em consideração só o que podia dar certo, porque era o que eu queria. Era o que ia ficar bonito, era o que ia ficar estiloso, era o que eu alcançava o pé no chão. Em momento nenhum eu pensei em motorização, em momento nenhum eu pensei no uso daquela moto, entendeu? Então, são coisas, assim, que eu tento passar pra vocês, porque eu passei por isso. Vocês estão vendo aí, eu passei por isso. E aí, eu só pesquisava aquilo que me era, eu só absorvia, na verdade, as informações que me favoreciam. As informações que o pessoal falava, gente, cuidado, essa moto tem torca, essa moto não sei o que. Essa parte aí, eu... Ah, não, tá tudo bem, a moto é boa. Vamos, porque a moto é boa. Quer dizer, também eu oferecia, mas daí eu já não queria mais assim. Queria nítica. Que é a questão da embreagem deslizante. Isso, pra mim, me chamou muito a atenção. Ah, detalhe, tudo isso aconteceu em uma semana. Entre eu decidir a moto, pesquisar, ver os vídeos no YouTube, voltar lá e comprar. Uma semana, não façam isso. Leva essa pesquisa mais a sério, tá? Demora um pouco mais aí. Aí, ele falou assim, olha, como a Ninja 400 tá entrando, a Ninja 300 vai baixar de preço. Se você... Enfim, aí eu continuo falando e daqui a pouco eu mostro a moto pra vocês. Um ponto aqui interessante é que eu não optei por comprar ela usada, né? A gente tinha condições de financiar ela zero. Como eu falei aqui, como eu tava em ano de lançamento da Ninja 400, ela acabou desvalorizando, né? Acabou perdendo um pouco do valor. Então, dava pra gente financiar. Pra quem vai comprar uma moto esportiva, daí não é só a primeira moto, tá? Qualquer moto, assim, mas principalmente esportiva ou super naked, né? Que o pessoal gosta bastante também, que a molecada gosta bastante dessas motos. Se for comprar usada, é legal você levar num... No mecânico de confiança. Ou, né? Uma vez eu falei assim, gente, leva no mecânico de confiança. A pessoa falou, ah, mas eu não posso sair da concessionária com a moto. Tá bom, leva seu mecânico até a concessionária, mas leva alguém, pelo amor de Deus, pra avaliar essa moto. Porque é diferente de você comprar, por exemplo, numa Rota K, ali eu sei que os mecânicos, eles fazem todo o checklist da moto. Eles realmente, como eu disse, é real. Tem algumas concessionárias, não só a Rota K, mas tem várias concessionárias, que quando elas vendem as motos, elas não querem ter dor de cabeça. Então, elas passam realmente ali o pente fino na moto e elas vão te vender qualidade. Mas quando você compra de um revendedor X ou de uma pessoa física, que você não sabe a procedência da moto, que você, sei lá, não tem esse cuidado que tem de você comprar numa concessionária, é legal você mandar, assim, alguém ali com você, alguém que entenda essa parte técnica, pra ver se tá tudo funcionando bonitinho. Porque, gente, com um pouquinho de óleo e graxa a mais, você consegue deixar a moto perfeita por uma semana. Então, é legal que a pessoa que entende, ela vai ver todas essas, entre aspas, mutretas. Vocês acompanharam aí a saga da R1, o quanto ela acabou dando problemas depois, né? Graças a Deus a gente tava bem suportado ali, bem amparado, né? Tudo que foi dado de problema foi resolvido. Mas é um estresse que não tem necessidade de passar, né? É um estresse que é só você pegar seu mecânico lá e tirar um pouco dessa emoção do que comprar uma moto é uma emoção. Porque moto, pra gente, pra gente que gosta de moto, representa muito mais do que simplesmente um meio de transporte. Eu sei disso, eu sei dessa paixão e dessa empolgação de quero ir lá logo, quero comprar moto. Mas é tipo, deixar um pouco de lado essa emoção e agir pelo racional. Porque é um bem, é um produto que a gente tá comprando ali e que tem que nos atender, tem que dar prazer, não dor de cabeça, entendeu? Então, são pontos que a gente, com a maturidade aqui, a gente vai pensando a respeito deles, entendeu? Vai pensar a respeito deles. E digo mais, daqui uns anos eu posso vir aqui e fazer pra vocês o vídeo da Ninja 650. Porque a Ninja 650, apesar de eu já ter... Olha como eu tô me delongando, mas tudo bem. Apesar de eu já ter toda a experiência no mundo das duas rodas, eu já ter um conhecimento maior a respeito tanto da parte mecânica da moto, torque, potência, funcionamento de motor tal, posicionamento, uso de moto, enfim. Graças a Deus eu adquiri todo esse conhecimento muito rápido e aí foi tendo experiência também, testando outras motos, lá, lá, lá. Apesar de eu já ter tudo isso, ainda tem coisas que eu mudaria na escolha da Ninja 650, que eu posso fazer um vídeo depois falando pra vocês. E daqui um tempo vocês vão ver que pode ser que eu mude totalmente o estilo da minha moto. Por quê? Porque daí sim eu vou tá levando em consideração o que realmente importa. O meu uso na moto, o meu porte físico na moto, enfim, sabe? A moto que realmente vai me atender e vai me deixar confortável ali. Não que a Ninja 650 não me atenda, não me deixe confortável, não é isso. Mas eu sei que tem outras motos que me deixariam muito mais satisfeita, digamos assim, entendeu? Então, aguardem. Que logo, logo vamos... Não vamos ter novidades esse ano, tá? Não aguardem esse ano não, porque esse ano tem outros planos. Mas quando eu for trocar de moto, vocês terão surpresas. Porque eu já tenho algumas em mente aqui. Vamos prosseguir, vamos prosseguir, vamos prosseguir. Dá pra perceber que eu não conseguia colocar nem o pé direito na pedaleira. Eu não sabia nem o posicionamento do pé na pedaleira, né? Inclusive, eu acho que na época alguém comentou isso. E que eu fui posicionar em cima dela pra fazer a filmagem. E aí eu coloquei o pé inteiro na pedaleira. Quando não, a gente tem que pilotar sempre e falo isso pra vocês. Colocar a ponta do pé ali na pedaleira, né? Mas tudo bem. A gente foi mudando isso depois. Isso é pros próximos vídeos. Meu Deus do que eu tô aqui. Ah, isso foi outra coisa. Eu já tinha em mente que eu queria personalizar essa moto. Então, quando eu saí de lá com... Quando eu pedi pra eles colocarem o slider rosa numa moto verde. Eles falaram, o que que é isso? Essa menina tá doida. Por que que a gente... Não combina, não faz sentido. Eles querem colocar preto. Aí eu falei, calma. Calma que uma hora vai fazer sentido. Porque eu já tinha em mente a personalização que eu queria fazer dela. Então, dá pra perceber que a minha escolha foi total errada aqui, né? Eu tava pensando no... No trabalhar com imagem com a moto. E não muito no meu conforto. No meu dia a dia. No uso real da moto ali, né? Agora a gente tem um problema. Quem voltou flotando a ninja de Campinas até aqui? Porque a rota cai em Campinas, né? Foi meu marido. Foco... Não, vamos voltar. E foco nessa parte aqui que a Dai vai conversar com vocês a respeito desse assunto. Não tem um problema. Quem voltou flotando a ninja de Campinas até aqui? Porque a rota cai em Campinas, né? Foi meu marido. Foi que agora faz 10 anos que eu não piloto moto. Faz um ano mais ou menos que eu tomei com a Mercedes. Mas pilotar mesmo faz uns 10 anos que eu não piloto moto. E aí eu continuo falando a respeito disso. A respeito de que vai ser aqui um desafio pra mim reaprender a pilotar a moto. Então, assim... Vocês conseguem perceber que eu não tinha... A escolha foi errada porque eu não consegui trazer a moto da concessionária pra casa. De tão insegura que eu tava. Quem trouxe foi o rei. Então, assim... Eu não fiz test ride na moto. Eu senti... O posicionamento ali que fez eu escolher a moto foi eu simplesmente sentar em cima dela. Eu não senti pilotando ela. Eu não senti se ia cansar meu pulso ou não. Eu não senti se ia cansar minha perna, minha coluna. Enfim, nada disso. Então, assim... O que tiramos de lição desse vídeo? Vai escolher sua primeira moto? Ou vai comprar uma moto nova? Independente se é a primeira ou não. Faz uma escolha racional. Leve em consideração todos os pontos que eu sempre falo aqui. O uso que você vai fazer da sua moto. Lógico que a gente tem que se considerar os nossos gostos pessoais. Eu comprei a Ninja 300 porque eu achei ela linda. E ela é uma moto linda. Uma moto de presença. Levei outros pontos em consideração que são legais. Levar em consideração tipo o fato de eu alcançar os pés no chão. Ok. Mas eu alcançaria os pés no chão em várias outras motos. Então, eu acho que o fator de desempate ali da Ninja 300 foi que eu achei ela bonita. Eu achei uma moto que, assim, ia encaixar muito bem no trabalho que eu tava querendo fazer com redes sociais. Então, foi uma escolha que, no fim das contas, graças a Deus, deu certo. Acertamos. Tô aqui pra contar a história. Pra criticar muitas coisas que eu fiz. Mas, assim, se fosse hoje com a experiência que eu tenho, eu teria pesquisado mais. Eu teria dado tempo ao tempo. Eu teria sabido com um pouco mais de calma. E feito uma escolha melhor, eu acho. Não sei. Pode ser que não também. Porque a gente é meio doido. Mas, se eu puder dar um ensinamento. Se eu puder tirar um ensinamento desse vídeo, é isso. Vai comprar uma próxima moto. Sabe? Leve em consideração vários aspectos que não só o bonito. Tem muitas motos lindas. Muitas motos incríveis hoje no mercado. Graças a Deus, a gente tá com uma variedade muito grande. Cada vez chegando mais, né? Mas, eu acho que, assim, é fundamental que a gente leve em consideração que, realmente, aquilo é um bem. Não barato. Que a gente precisa levar aí com a gente por vários tempos. Não é só ali, bonitinho, pra tirar foto. Né? A gente tem que... Realmente, tem que ser usado, né? E é isso. Bom, gente. Vou ficando por aqui. Caraca. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, se vocês gostarem, se vocês derem bastante like, a gente continua. Eu vou postar esse primeiro. Vou sentir de vocês o que vocês acharam dos vídeos. Façam as críticas de vocês. Sejam gentis, tá? Mas, façam as críticas de vocês aqui também. Que eu quero essa análise de vocês. Quero saber de vocês. O que vocês levaram em consideração na hora de comprar a primeira moto. E o próximo vídeo é meu tentando me equilibrar nessa moto. Então, aí a gente vai reagir juntos, tá bom? Só se tiver bastante like nesse vídeo, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um super beijo. E esse vídeo termina em 3, 2, 1...